Fala galera Geek, eu me chamo Bia, eu me chamo Nicolas, e hoje nós estamos trazendo pra vocês aqui no canal o 2 em 1 de FNAF Meu amigo, bora nós, ó, vai ser uma música do drop, né, desse drop de FNAF que teve a gente, se eu não me engano fez uma ou foi duas músicas Que vai ser do canal Rock Nunca Vai Acabar, que no caso é o louco, né, William Afton, o String Trap, Five Night, S-Fry E aí, o Papyrus também soltou uma música do mesmo personagem, então meu amigo, vamos conferir também que é do mesmo personagem Que é do louco, William Afton, só que aí é o Coelho Amarelo, boda demais, então, sem perder tempo, vamos conferir como é que vai ser essas duas músicas Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, deixa o like que ajuda muito e nos acompanha lá na roxinha, viu, live diário, todo dia, segunda a sábado, a partir das 18h Parte pro react Então, galera, bora lá começar O link do vídeo original tá na descrição Vamos começar pela do rock, só vamos Atenção, é importante avisar que o drop FNAF não se responsabiliza por danos à propriedade ou pessoas A gente vai continuar Com Péssima escolha Nos anos 70 Ali começava o nosso sonho Atração principal, o animatrônico Será divertido e lucrativo pra nós dois Mas algo me incomodava com isso tudo, pois Eles gostavam mais ou mais do Henry do que de mim Porque nenhuma das minhas criações fez um sucesso assim Falavam tão bem da sua relação Com sua filha e mais meu ódio aumentava em meu coração Eles não sabem o que eu sentia de verdade no fundo do meu peito A inveja foi tomando todo o meu sei e já não tinha mais jeito Caraca Caraca, mudou Vai bisou na sinistra Ficou bom esse refrão, viu? Ficou Caraca Caraca Mais uma morte dessa vez Se foi meu filho Eu percebo que algo tá diferente A Charlie por algum motivo ainda tá aqui Saindo crianças com a fantasia A Charlie por algum motivo ainda tá aqui Eu achei essa parte muito boa Essa parte dá medo, mano Com a aura macabra, né? Nossa Não se passaram Fiquem nesse frio chão Os animatronics agora não passam de assombração Não importa o quanto o game é William sempre vive Você reconhece a voz Você reconhece a voz Só que ele tem uma voz Eu sempre muda Eu sempre muda Nossa, ficou muito bom, velho A letra, né? Foi bem elaborada Mano, foi uma música sonora E o rock cantou muito bem, velho Cantou bacana Mas o destaque maior pra gente Com certeza É essa parte Quando entra A macabra A sinistra Parece crianças cantando Tipo assim Por favor, para aí, William Gente Isso É porque dá a vibe Que são as almas das crianças Que já foram, mano E aí elas ficaram, né? Presas aqui E aí Ai meu Deus Tudo é culpa dele Tudo é culpa dele Meu Deus Dá um peso muito maior pra música Eu, pelo menos, eu achei Absurdo Velho Eu acho muito foda Como é que essa galera Sempre consegue passar uma visão Do mesmo personagem De uma maneira diferente, né? Porque, mano Se a gente for pegar Mano, é tão pesado A história é Mano, que tipo assim Esse cara é louco É louco Mano, ele é louco Tem uma parte aqui na letra Que é tipo assim Eu aprendi a dar a vida Amigo Não tá tirando vida de criança Céu imundo Amigo, tu não tá Tirando vida não, macho Mano, muito foda Toda a parte da letra Toda a parte da animação E ele cantou muito bem também, né? A voz dele tem um grave Muito bonito É verdade Mano, Rocky Parabéns Parabéns Por essa busca Desse dropzão Desse personagem maluco Então, agora Bora nós Ver como é que vai ser A visão do Papyrus Que vai ser Do mesmo personagem Mano Quem é esse coelho amarelo? É ele É, mas aquela fantasia dele É um coelho? É Ele entra dentro do coelho E não morre lá dentro Aí a alma dele Fica dentro do diabo do coelho Bora conferir Bora conferir, bora Não estou lembrada, não Eu só lembro daquele bonecão Assim, aquele Enfim Enfim Hoje é De outra vibe Será que isso é a imagem do filme? É do filme É que a gente não assistiu É que a gente não assistiu Mas eu só quis dizer o que posso e não posso O coelho amarelo O coelho amarelo está vindo Criancinhas venham com o seu amigo Oh, 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 oh Sabe o que eu quero? Criancinhas venham com o coelho amarelo Essa noite veio para te buscar Oh, 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 oh Senhor coelho Essa noite veio para te matar Coelho Cuidado com coelho Oh, pra que ter medo? Seu amigo coelho Oh Tantos problemas que aqui existem Vejo um trauma com raiva e rancor Seu sobrenome? Mike Schmidt Tenho algo perfeito para o senhor Se quiser me liga Na pizzareira São cinco nós E cinco dias Vai e conheça a minha família Isso é perfeito Eu já conheço você Dentro dos seus pesadelos Eu sou aquilo que vê Ela diz O William é o verdadeiro mal Salve sua irmãzinha Oh, vamos ter um funerário Será que você já é do filme? Será? Oh, é do filme, oh Como é? Ah, é do filme Essa é a parte? O William está aqui Não vá temer O seu sorriso Diz o que posso e não posso Sinto mentira Dentro dos seus sonhos O coelho amarelo Está vindo O coelho amarelo Está vindo E assim desenham Como o seu amigo Oh, oh Sabe que eu quero O voeiro amarelo Essa noite veio Para de buscar Ah, ah, ah Oh, senhor coelho Essa noite veio Para de mandar Ah, ah, ah Oh, o coelho Eu sempre vou voltar Caraca, velho Então As partes aqui Da música Do vídeo Do filme Tu acredita Que até agora Eu não tinha percebido Que esse bonecão É um coelho Não Não é possível Desse tempo todo Estou te dizendo Aí eu Vixe, outro coelho amarelo Como será? É esse boneco aqui Eu já sabia É porque a gente foca Porque assim Na teoria A gente foca tanto na cara Eu esqueci as orelhinhas Esqueci as orelhinhas A gente não Não vê Não vê muito a orelha não Porque o importante é O olho, o narizão A cara, a zona Mas é ele Mas voltando aqui Para a música, né Na verdade falando Um pouquinho do filme Porque parecem imagens Eu acredito que seja Eu acho que é isso Essa história É tipo assim É a história original Porque esse cara Entra dentro dessa fantasia Fica dizendo Que foi ele que criou Não, ele entra Por outro motivo, né É, entra na história mesmo Entra, entra E quem é o cara Que entra na fantasia? O William Não, macho Não apareceu um homem aqui Vestido de fantasia Um homem Um homem mesmo Ele ali é o William E deve ser o William do filme A gente não assistiu É verdade Não tem como saber Então eu estou perguntando Por que podia ser Que não estivesse na história Algo assim Parecido, sei lá Uma terceira pessoa Não, aí o negócio É o seguinte A gente não assistiu o filme Se esse cara aqui Que é toda essa fantasia Eu acho que é Não foi o William Aí meu amigo Que é isso daqui Eu acho que isso aí É marmotagem do filme Tu acha que é marmotagem do filme? Eu acho Galera Não nos dê spoiler Porque futuramente Em live A gente vai assistir Não dá Eu queria saber Não, não É marmotagem Pronto Não, não Porque aqui A gente já pegou O spoiler do filme Eu não peguei não Tu não pegou o spoiler do filme não? Não A Bia não pegou o spoiler do filme Não É porque a Bia não pegou a minussa É, eu sou doente Então, velho Eu não imaginava Que o papai Ia pegar Toda essa parte do vídeo Já com as imagens do filme E ficou muito pra cima A música Muito diferente Da outra música Completamente Mas aí Eu acho que a ideia As duas igualmente boas Eu acho que a ideia Do papai Era essa Que eu digo assim A vibe é pra cima Porque a ideia De atrair as crianças É dos bonequinhos Pra chamar atenção Mas depois Ó É igual o It Atrai com aquele balão E depois É tipo isso É tipo It Mano Muito bem Mano Muito bom Mais uma versão Do William Pra gente Ficar muito mais por dentro E eu acho que a gente Pegou 10 centavos de spoiler Eu acho Deixa aí nos comentários Só assim Tomar spoiler Tomar spoiler Não Eu não sinto Eu tomei nada não Deixa aí nos comentários E de novo Futuramente a gente vai Assistir esse filme aqui Em live Caso você ainda não Nos siga lá na Twitch É só Tem aqui Tá nos comentários Tá Tá nos comentários aqui Mano Bota lá React casal É noite E acha a gente Beleza É live todo dia Show demais É isso Estamos ficando Por agora Até a próxima Tchau 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 Tchau